Fala aí pessoal, beleza? Como prometido eu vou fazer um videozinho aqui ensinando vocês como configurar, fazer o undervolt, o undercore e o undervolt do processador na placa mãe S-Rock, beleza? E aí eu vou estar reiniciando aqui, vou estar teclando o Delete e aí eu vou mostrar para vocês exatamente como é que eu faço, né? É bem simples, mas muito cuidado, tá? Galera, eu vou teclar aqui o Delete, né? Na maioria das placas mães é o Delete em algumas placas mães de notebook aqui é o F2 ou então o F12 e beleza, tá aqui. Estamos aqui na BIOS da minha placa mãe, né? Como vocês podem ver, né? Ali já, ó, processador Speed ele já tá em 3.500 e... é 3.500 MHz. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no setinho, vocês podem utilizar o mouse como vocês podem estar vendo aqui, ó, vocês podem utilizar o mouse e vir aqui, certo? É nessa parte aqui, ó, OC Tweaker e aí aqui vai estar automático, certo? No automático ele vai, é... ele vai ficar no modo Turbo Boost como a gente costuma, né? Como é conhecido por todo mundo aí. Mas aí o que que eu faço, tá? Galera, eu venho nessa opção aqui eu venho nessa opção de, ó, CPU Frequency and Voltage, né? Change, né? Então é para mudar exatamente a voltagem e a frequência do processador vou naquela opção, vou naquela opção, venho aqui, tá automático, eu coloco manual automaticamente eu posso mudar agora a frequência do processador, vocês estão vendo aqui, ó e agora eu posso mudar também a voltagem aí o que que eu faço? Por padrão ele tá 3.600 MHz eu coloco aqui 3.500, dou um Enter, beleza? Venho aqui na voltagem e coloco 1.0 como vocês podem ver ele tá 1.1 aqui, ó e assim que eu faço, beleza? Galera, eu coloco 1.1, 1.0, 0, 0, 0 e tal e dou um Enter que ele já pega aí essa configuração, beleza? beleza? E isso é a única coisa que eu faço para deixar o processador um pouquinho mais frio e como vocês podem ver nas lives, nas gameplays e até nos vídeos ele não perde o desempenho, muito pelo contrário esse processadorzinho ainda é muito bom o AMD Ryzen 5 3.600 e é dessa forma que eu faço, beleza? Então, qualquer dúvida, tá? Galera, e aqui no resto eu deixo automático, beleza? beleza? Nas memórias aqui, eu deixo no automático se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra dúvida sobre as outras opções aqui vocês podem deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder ou trazer e ou trazer outros vídeos relacionados a BIOS, tá? tá beleza? Galera, então, esse foi o vídeo, né? lembrando que vocês vêm aqui nessa parte, nessa página, né? nessa categoria ou se tweaker e vocês vão mudar de automático para manual e aí vocês podem fazer essa diminuição lembrando que eu fiz isso aqui sabendo o que era que eu tava fazendo, tá? galera, não vão diminuir muito nem aumentar demais isso aqui se vocês quiserem no Turbo Boost, né? que o processador vai ficar ali o meu, por exemplo, vai ficar 4.2 ou seja, 4.200 MHz é bem maior, é bem mais do que 3.500 MHz, né? então, se vocês quiserem deixar o processador trabalhando constantemente a 4.000 MHz entre 3.600 MHz e 4.000 MHz basta que vocês deixem essa opção aqui automática beleza? só que eu não recomendo porque o processador vai ficar muito quente vocês abrindo o navegador na área de trabalho já vai consumir muito porque ele vai abrir ele vai consumir mais processamento pra que o navegador abra mais rápido e em programas bem leves ele vai chegar a 4.200 MHz pra entregar o desempenho melhor e eu sinceramente eu não vejo eu não vejo necessidade disso tá? galera, então só mais mostrando mais uma vez como é que eu faço aqui eu deleto esses valores e coloco 1.0 tá? 3.500 MHz aqui na frequência do CPU no CPU Clock e na voltagem eu diminuo de 1.1 para 1.0 é uma diminuição muito é pouquíssima é uma diminuição muito assim vamos dizer assim bem pequena mas isso aqui já é já é bem significativo quando a gente fala de temperaturas beleza? galera então é isso aí principalmente o processador a 3.500 MHz e com a voltagem baixa mais baixa do que a do padrão né então é isso aí espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida já sabem deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vou ficando por aqui grande forte abraço fiquem todos com Deus até a próxima valeu e falou tá bom tá bom